Música Boa tarde, muitíssimo boa tarde pra vocês. O nosso Bande Mulher está no ar. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o seu coração dedicar-se a ele. É como uma frase atribuída a Buda que começamos o Bande Mulher de hoje pra falar sobre o mercado de trabalho, o empreendedorismo e como ideias simples que vocês dominam podem revelar o melhor do seu lado profissional. Nada melhor do que um exemplo de um empresário de sucesso que começou a vida vendendo picolé nos trens. Foi ascensorista e office boy e virou um dos maiores executivos e empresários do país. Nós ainda vamos falar sobre o Dia Internacional da Criança na Mídia, esses pequenos que trabalham desde cedo com sua imagem. Temos o 100% natural aqui no nosso Bande Mulher e não vamos esquecer, claro, de cuidar da sua beleza. Nós temos dicas hoje aqui no programa de penteado afro. No café eu recebo a talentosa atriz e produtora Miriam Freeland, a Lena do Detetives do Prédio Azul. E ainda tem o nosso hashtag divando hoje. Será que nesse tempo de crise que ouvimos falar todos os dias, que não é o momento ideal pra iniciar um negócio, mas será que dá tempo fazer, tomar uma iniciativa? Como surgem as ideias? Pra falar sobre tudo isso, nos dar dicas e desvendar algumas questões do mundo empresarial, eu convidei pra estar aqui com a gente hoje Daniel de Jesus, que é responsável pela criação de uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, em Nova Iguaçu, que dominou grande parte desse mercado de produtos de beleza. Muitíssimo obrigada, tô muito feliz de tê-lo hoje aqui no nosso Banho de Mulher. Eu que conheço a sua trajetória há tanto tempo, muito obrigada mesmo, eu sei que você é ocupadíssimo de poder separar esse tempinho e me contar a sua história. E que linda história aqui pra gente hoje no Banho de Mulher. Prazer todo meu, Gardena. Muito obrigada, Daniel. Bom, a gente abriu o programa falando a questão, né, a gente vive tomara, estamos torcendo, eu estou assim bem esperançosa e com muita fé que 2019 seja um ano extremamente diferente, seja um ano produtivo pro nosso país, um ano que traga muitas coisas boas. Mas muita gente agora em 2018, 2017, 2016, passou maus bocados, né, Daniel? E muita gente empreendendo, até por falta, né, de trabalho. Muita gente ficou desempregada e começou a empreender. Você tem uma história de vida linda. Eu citei, e a gente pode voltar lá atrás, né, naquele menino que saía pra vender picolés, pra ajudar a família. É, isso mesmo, você nasce muitas das vezes com uma missão e você tem que dar conta dela, né. Então, realmente, as pessoas me perguntam, eu realmente sou de uma família muito pobre. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, fui criado em Paracambi e depois fui pra Nova Iguaçu. Então, você tinha que sobreviver, né, se a tua família não tem condições financeiras. Então, nessa época, eu realmente, eu tinha que ir pra rua, estudava de manhã e na parte da tarde ia pra rua vender o picolé pra poder ajudar o cumprimento em casa, né. Mas, tudo é aprendizado, tudo é experiência e eu agradeço muito a Deus por ter passado por essa oportunidade. Aprendizado, né? Aprendizado. Daí, esse menino cresceu, né, mudou pra Nova Iguaçu com a família. Isso, isso. E daí, como foi a ideia, em que momento veio a ideia pra montar uma empresa que se tornou o maior case de sucesso do nosso país? A Niel Cosméticos. É, exatamente. A Niel Cosméticos, eu fundei a primeira empresa de produtos químicos e logo em seguida eu fundei a Niel Cosméticos, foi em 86. Então, nós estamos falando aí de 34, 36 anos no total do grupo, né. Então, foi uma oportunidade muito grande. O Brasil é um país enorme, é um continente. E o segmento de cosméticos, ele te dá a oportunidade de você, de você, vamos dizer assim, você partir pra cima, você espalhar teus produtos no Brasil todo. E eu falo muito para os amigos, para as pessoas, para os empreendedores, o Brasil é um país de oportunidades. Eu acho que o nosso país, ainda, durante muito tempo, vai ser uma grande opção de você fazer investimento, sem dúvida disso. Daniel, naquele momento, né, você viu a necessidade, né, quando você fundou o primeiro, a gente tem até uma foto no telão, você com a sua filhinha lá, olha, que linda. A Daniele, né, a Indubraskin, que foi a sua primeira empresa, depois veio a oportunidade de você começar com os produtos de beleza. Foi, foi, foi. Qual foi a oportunidade, naquele momento, que você visualizou? Olha, já existe... Produtos populares, né? Exatamente, já existiu um movimento de cosméticos, inclusive na cidade de Nova Iguaçu, né, e muitas pessoas me falaram, Daniel, por que você também não começa a fazer alguma coisa de cosméticos? Foi quando, em final de 85, nós já tínhamos desenvolvido, e em 86, nós lançamos a linha NL. A linha NL, as pessoas que não conhecem, chama de Daniele. Foi do nome que eu puxei de L, você conhece bem a história. Então, foi um sucesso, nós começamos com muita dificuldade, muito artesanal, você, todo o dinheiro que se ganhava, você fazia o investimento, você comprava máquina, você comprava espaço, comprava galpões, fazia muito investimento em pesquisa, com outras empresas te apoiando, e tivemos bons momentos, que foi um sucesso aí, com onde nós fizemos permanente afro, fizemos a coloração coritão e fizemos NL e volt. É, a gente vai ter hoje aqui penteados, está em sua homenagem. Ah, é? Penteados para cabelos afro. Exatamente, porque você foi um dos desbravadores nesse segmento de cabelos étnicos no nosso país, né? Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui no palco, você não pode sair daí, porque a gente vai ensinar como fazer penteados em cabelos étnicos. Daí, temos uma foto ali, olha, você com a pequena. É, essa é a NL. A NL, exatamente, a pequenininha ali. Isso, isso. Em homenagem a Daniele, né, esse amor da primeira filha. Exatamente. Hoje, a Daniele é a primeira filha, eu tenho o Daniel Pedro, com 18 anos, que está um rapaz, e eu tenho também o João Daniel, que está com 8 anos. São três filhos indígenas, três filhos maravilhosos. Deixa eu te falar uma coisa, como que você vê, né? Você tem toda essa trajetória, vê um produto étnico, coloração, que ficou, segundo a pesquisa Nilce, anos e anos, como primeira coloração mais vendida do país. Daí, depois, veio essa grande negociação e esse case de sucesso do mercado. Mas hoje, você, de fora um pouquinho, né? Como que você dá uma olhada, Daniel, no nosso mercado, e principalmente nesse segmento, para cabelos étnicos, já que a gente vai falar hoje de penteados aqui? Olha, eu sei que o segmento ético, na minha visão, eu acho que é a essência da brasileira, é a essência do país. Praticamente 50% das pessoas são morenos e precisa, muitas das vezes, alisar o cabelo, às vezes precisa relaxar o cabelo. Então, é realmente o mercado brasileiro, é um mercado fabuloso, espetacular, com relação a esse segmento. Nossos produtos têm qualidade, Daniel? Muita, muita. Sempre tivemos qualidade. O mercado brasileiro, ele é abastecido com grandes empresas, grandes companhias, e muitas das vezes, com muitas empresas aqui, dentro do próprio mercado. Isso a gente não deixa a desejar a ninguém, em qualquer lugar, em qualquer país afora. Aí, vamos voltar um pouquinho, né? A Daniel começou a desenvolver, você foi deslumbrando, vislumbrando novos negócios, né? Novas frentes para a empresa. E daí, onde veio esse case, né? Com Coriton, claro, que foi o case, né? Grande case da Daniele. Olha, o primeiro sucesso nosso foi em 94, foi exatamente... Não, 94, é, 2004, foi exatamente o Permanente Afro, que foi essa linha completa, que eu te falei, que é uma linha que a consumidora, ela tinha ali, um shampoo, um condicionador, um creme relaxante, tudo que ela precisava para cuidar do cabelo, ela tinha ali, ela não precisava comprar um produto aqui, outro produto ali, então, isso realmente caiu no gosto da consumidora brasileira. Primeiro de setembro de 2000, nós tivemos a oportunidade de lançar a coloração Coritão, que é a número um até no Brasil. E quando eu falo da coloração, eu falo, assim, com muita alegria, Gardena, que quando eu chegava para a rua, na rua, para vender a coloração, porque o mercado era muito dominado, na época, por velho e por lorial, e quando eu chegava na rua, para os clientes, amigos, falavam assim, mas, Daniel, o que você quer vender e tudo? Não, eu tenho uma coloração, Daniel, esquece isso, coloração é coisa de multinacional, você não vai alugar nenhum, aí eu falava assim, gente, deixa eu tentar vender uma caixinha aqui, uma caixinha ali. Bom, resumindo, Gardena, passaram-se oito anos, a coloração Coritão passou a ser a número um no Brasil. Qual é o diferencial? O que é que você teve de diferente para fazer com que a sua coloração, o seu produto, ultrapassassem grandes multinacionais, que eram líderes de mercado há muito tempo, né? É, e continua ainda hoje, desde que ela pegou o primeiro lugar, na colocação de share no mercado, continua sendo a número um. Acho que a base é o seguinte, é qualidade. Qualidade e preço acessível para poder a maioria das pessoas que precisam comprar. Você vai vender um produto por 30, 40 reais, você pode vender um produto por 10, 12 reais e atende a necessidade da consumidora, então foi exatamente isso. A qualidade do produto, que não deixava de desejar nada para ninguém, e o preço também bem acessível. Então dá para fazer coisa de qualidade com preço acessível? Dá, dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Dá, com certeza. Olha, por isso que eu chamei hoje um expert aqui no assunto para dar essas dicas para a gente. Depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e principalmente do homem, né? Que inspirou, inspira com mais de 2 mil funcionários essa empresa chegou, né? Na época tinha 2.500 funcionários. Pois é, 2.500 funcionários, 2.500 famílias, de certa forma, vivendo ali desse produto que você criou e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse homem, sobre esse mercado encantador de beleza, porque a gente está começando uma série aqui no nosso Banjo de Mulher de gente que faz. E você fez muito pelo nosso país, né? Por esse mercado, esse segmento de cosméticos. Depois do intervalo, a gente tem muitas dicas e não sai daí. A gente vai ter hoje dicas aqui de penteado afro no nosso Banjo de Mulher. Eu volto já. Eu volto já. Voltamos aqui com o nosso Banjo de Mulher e a gente começa já agora o nosso Minuto do Blog que traz uma dica prática para vocês. Vamos conferir. Tchau. 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 Olha, todas as quartas-feiras a gente traz uma dica aqui no nosso Banjo de Mulher de decoração, reciclagem, para você enfeitar a sua casa. Essa dica é muito legal porque ajuda a reciclar e cuidar da natureza e você ainda tem uma opção barata, né? Para você enfeitar a sua casa agora nesse Natal. Bom, a gente está indo brincar com os filhos, né, Daniel? Ainda vai fazendo uma brincadeirinha com os filhos e vai decorando a sua casa. Eu estou aqui conversando com o empresário Daniel de Jesus que é o fundador de uma das maiores empresas, uma das maiores empresas de cosméticos do país, do mundo também, né? Nacional. A Niel, exatamente, que começou essa trajetória incrível. A gente conta para você que chegou agora. Esse homem aqui é um desbravador. Começou a vida lá atrás. A gente voltou um pouquinho na história dele no início do programa, né? Foi vendedor de picolés, ajudou a família e depois começou a construir, né, devagarinho a empresa e se tornou esse case de sucesso. Muita gente hoje, como eu falei para você no início, investindo, abrindo novas frentes, aí lutando pela sobrevivência. Você, como um grande empresário, eu estou vendo sempre, acompanhando o seu Instagram, você sempre está dando dicas de empreendedorismo, né, para que a gente possa seguir. O que você pode nos dizer, Daniel? Olha, Gardênia, devido à dificuldade que o Brasil, pelo ciclo que se passa, o brasileiro torna-se cada vez mais empreendedor. Muitas das vezes, querendo ou não querendo. Então, a pessoa muitas das vezes perde o emprego e ele tem que se virar, ele tem que pagar suas contas. Acaba ele abrindo uma coisa na porta de casa, ou vendendo roupa, ou vendendo cosméticos porta a porta, né? Então, ele acaba criando. Então, isso acho que já faz parte da cultura do brasileiro ser empreendedor. Até por motivo até de questão de sobrevivência, né? Agora, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil é um país de oportunidade. O nosso país é um país espetacular. Eu espero muito que agora, a partir do próximo ano, a gente comece a ter uma virada nova aí, um novo tempo, deixar para trás as coisas erradas, tudo que acontecer. E eu acho que tem uma nova mentalidade de empreender, fazer uma reforma tributária, uma reforma da previdência. Isso tudo vai ajudar quem quer empreender. O que as pessoas querem trabalhar. E muitas das vezes aqui no Brasil, os meios não ajudam você a empreender. Mas eu acho que isso agora, existe uma conscientização muito grande e isso vai acontecer de melhorar. Eu vejo que, se você quer empreender, o Brasil é realmente uma questão de oportunidade. Esse país é um espetáculo. 210 milhões de habitantes. Agora, tem que trabalhar. Nada cá de céu, nada de graça, viu? Tudo tem um preço. Você tem que se dedicar a trabalhar 14 horas por dia. Qual a primeira lição, né? Vamos falar três lições assim. Eu sei que são muitas, mas três lições assim que você leva para a sua vida, como grande empreendedor que você é, para que a gente cita. Porque muita gente, Daniel, acha que montar um negócio, ah, eu vou montar um negócio, não vou ter patrão e vou ficar... E não é bem assim. A gente, como você falou, trabalhar muito. Tem que ter isso na cabeça, acompanhar de perto. Quais seriam, quais são as três maiores lições que você carregou durante toda a trajetória na sua vida? Gardênia, olha, sem trabalho, ninguém consegue nada, tá? Você tem que trabalhar muito. Eu sempre falei que eu sempre trabalhei 14 horas por dia. E sem, tipo assim, sem férias, sem sábado, domingo, feriado. Você tem que ter uma dedicação muito grande. Você tem que pensar muito no que vai dar certo. Pensar em ter, adquirir conhecimento, fazer parceria. E ter pessoas boas, pessoas boas em sua volta. Eu acho que sozinho também você não vai alugar nenhum. Você tem que ter sempre gente para te ajudar. Gente que queira fazer, digamos assim, um belo trabalho e crescer junto com você. Eu penso que sozinho você vai ficar parado. Você tem que ter pessoas boas e persistir. Eu acho que persistência, eu acho que ajuda muito. Qual foi o maior incentivo, Daniel, na sua carreira, desde o iniciozinho lá atrás? Olha, Gardênia, eu sempre tive um incentivo muito grande por parte da minha mãe. A minha mãe, ela sempre, ela não pôde me dar dinheiro, ela não pôde me dar suporte. Mas ela sempre falou assim, meu filho, vá, vá a luta, vá que você vai vencer. Então, eu sempre segui esse objetivo. Tipo assim, muita persistência, muita coragem, muita dedicação. Que muitas das vezes dá vontade de você desistir, né? Tantas dificuldades nesse Brasil. Juros altos, as leis complicadas. Mas eu acho que o incentivo grande que eu tive, o parto, foi da minha mãe bem no início. Agora, uma das suas maiores, assim, eu te conheço, né? E uma grande diferença sua é a sua humanidade, né? E a sua fé. Você é um homem de fé. E teve uma pessoa que te passou muita fé, não é? É, eu, por exemplo, meus pais eram evangélicos. Pois é, tem uma foto ali, né? Eu tô vendo ali, eu tô vendo ali, é. O meu pai era evangélico, a minha mãe também era, né? E a minha avó também, a dona Almeida Adelina da Conceição, viu? Ela era uma que me dava muita força, tinha muita admiração por mim. E eu acho que foi um exemplo que eu procurei seguir e eu só agradeço essa oportunidade, João. A gente tem que ter, né? Quando a gente pensa em um empresário, né? A gente costuma muito separar, né? O humano do profissionalismo, mas eu acho que os dois têm que caminhar juntos. Lógico que a gente tem um grande líder quando ele olha pras pessoas. Quando ele enxerga o ser humano que está ali, independente do funcionário, do profissional. E a gente vê isso em você. Por isso que eu quero agora contar um pouquinho dessa história. A gente tem umas fotos aí, Daniel. Olha. Ah, que beleza aí. Os três, gente. O grande pai que você é também, né? Vamos falar um pouquinho. A Dani. A Daniel, o Daniel Pedro e o João Daniel. Maravilha. Bela foto, bela foto. O que concilia essa vida tão agitada, né? Para quem está nos assistindo e tem um negócio, muitas vezes não consegue conciliar a vida. O pai, com tantas atribuições, a empresa e tudo isso. O que um grande, uma pessoa, um empresário, um investidor tem que saber para poder andar com essas duas coisas juntas? Porque ninguém é só trabalho, ninguém, não é? A gente precisa dos dois, né? Olha, eu vejo aí por família, eu acho que a Daniel talvez foi a mais prejudicada, tá? Que eu tive que ir à luta, tive que trabalhar. Pegou uma fase de muito trabalho, né? É, pegou uma fase que eu saí de casa de manhã, só voltava à noite, muitas vezes viajando, três, quatro, cinco dias, uma semana, né? Aí depois veio o Daniel Pedro, já dá com 18, aí o João hoje, a gente está mais próximo do João. Mas eu acho que a família é tudo, você tem que ser humano, eu acho que a família te ajuda, te dá apoio, apoio para você seguir. Temos mais uma foto, olha lá o Danielzinho. É isso aí, o Danielzinho, isso mesmo, viu? Muito bom, quem mais nós temos aí? Eu acho que tem uma foto bem especial, você falou de uma pessoa que te dava incentivo. A Dani de novo, a gente já viu, né? A Dani de novo, vamos ver mais uma aqui. A gente está aqui mostrando um pouquinho dessa história. Ah, estou vendo a minha mãe ali, ó. Pois é, a mãe, gente, gente, eu achei impressionada, eu fiquei impressionada. Como que sua mãe parece com a Isabel, a sua irmã? Demais, 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 viu? Pois é, a sua mãe foi embora muito cedo, não é, Daniel? Foi, a minha mãe, infelizmente, um acidente no Norte do Iguaçu, minha mãe faleceu com 48 anos de idade, viu? Então, ali eu fiquei também com meus quatro pneus furados e estércitos também, viu? Então, foi difícil. Está o meu pai também aqui, à direita, minha irmã, viu? O pai, a família. O fato de mostrar essas fotos aqui no programa, né? Olha lá, ali, viu? Pois é, ali, o menininho, o Daniel. Isso aí, eu tinha sete anos de idade, foi o primeiro ano na escola em Paracambia, viu? Você é formado em Química, não é, Daniel? Eu fiz, eu fiz uma faculdade de Química. Para conhecer do teu negócio, sabe? Exatamente. Para você entender um pouco melhor do que você fazia. É importante o empreendedor conhecer o que vai fazer, fazer uma pesquisa antes de empreender? Olha, Gardelha, eu fiz, eu fiz faculdade depois, tá? Para poder ter um conhecimento melhor do que eu estava fazendo, mas realmente é preciso você ter uma boa base, de você estudar, fazer uma boa faculdade, pesquisar muito, viajar muito para fora, procurar fazer parceria, viu? Eu acho que é muito importante isso. Você tem que se auto-capacitar, tá? Porque, como eu falei, nada cai do céu, nada é de graça. Não tem um bolso de graça. Então, você tem que se auto-capacitar para você seguir em frente com o sucesso. Olha, Daniel, chegou a hora do nosso quadro, que é o 100% Natural, onde a gente sempre tem uma dica especial com tudo que a natureza nos oferece em pró da nossa beleza, da nossa saúde e qualidade de vida. Vamos ver o que o 100% Natural traz para a gente hoje. O alecrim, ele serve para mil coisas. Ele serve no tempero, carne de porco principalmente. Ele serve com chá, ele é expectorante, ele é para digestão. É um galhinho, mais ou menos, um galhinho assim. Você lava, lavadinho, coloca numa xícara e despeja a água fervendo e deixa em fusão. Não precisa ferver o produto. Deixa em fusão, esfriou, você toma três vezes ao dia. E ele serve também para cabelo. O chá dele para a queda e fortalece o cabelo, dá brilho. É o mesmo sistema, faz o chá, ele ficou pronto, secou e borrifa sempre o couro cabeludo. E deixa. Depois lava a cabeça normalmente, torna a usar. Pode deixar, usa ele que ele é muito bom. Ele tem mil e uma utilidade. É uma das ervas mais vendidas que nós temos aqui. Ela é boa mesmo para tudo. O alecrim é uma das mais vendidas. Outra coisa, para banho. Banho também vende muito. Ele deixa a gente bem, ele é para descarrego. Energia, né? Energia boa. Olha, e mais uma dica, alecrim. Você gosta de alecrim? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, viu? A gente sempre traz uma dica legal, Daniel, aqui no nosso quadro 100% Natural. Agora eu vou falar de cosméticos. Maravilha. De beleza, de uma linha que eu tenho o maior carinho de poder falar aqui no nosso Banho de Mulher, que é a BioStratos, essa empresa de excelência, de qualidade. E eu tenho uma ótima notícia para você, meu amigo e minha amiga que gosta de cabelos lisos. Você acaba de ganhar um grande aliado para os seus fios. Chegou a linha mais liso que a BioStratos, que é essa marca de excelência em tratamento capilar. Ela criou uma fórmula inovadora, anti-umidade, com a exclusiva tecnologia CiliX. Eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Ela aumenta a durabilidade da escova. E testes de laboratórios comprovam fios três vezes mais lisos, mais brilhantes, sem química e sem frizz. Se você que tem um cabelo cacheado, quiser variar e deixar o seu cabelo liso por alguns dias, a linha mais liso é perfeita para potencializar o efeito e a duração da escova. E olha, basta lavar para ter os seus cachos de volta, porque essa linha não tem química e não altera o formato do fio. Então, chegou mais liso da BioStratos. Fios três vezes mais liso, sem química e sem frizz. Tá aí a dica para você cuidar do seu cabelão liso. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente tem aqui um penteado afro. O Daniel vai continuar com a gente, tá Daniel? Para você dar uma olhada, pode opinar, você que é o homem do cabelo étnico no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Hoje eu vou dar uma dica muito simples de fazer e que eu particularmente gosto muito. Um cordão de luz para enrolar no varão da cortina. O material necessário é luzinha dessas de Natal, copinho de papel de festa infantil e estilete. Só isso. Com o estilete, eu vou fazer um X no fundo do copinho. Ele tem que ser bem pequenininho para a lâmpada ser encaixada e não ficar frouxa. Feito o X, eu vou encaixar a lâmpada aqui bem no centro, bem devagarzinho para não rasgar o papelão. Agora eu vou repetir esse procedimento com os demais copinhos. E meu cordão de luz já vai ficar pronto. Simples, né? Voltando aqui com o nosso Band Mulher. E dentro de uma das linhas de produtos que o Daniel obteve êxito e criou, a gente recebe agora a Sueli Santos, que vai mostrar o penteado para a gente afro. Não é isso, Sueli? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Mãe e filha, não é? Mãe e filha. Trabalhando juntas, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Daniel, em sua homenagem, tá? Esse penteado afro. Já que foi onde tudo começou. O Daniel é aí o pioneiro nesse mercado étnico no Brasil. E a gente vai falar desse cabelo, esse empoderamento que a mulher tem, né? Fala pra gente, Sueli. É difícil manter um cabelo étnico arrumado, bem cuidado? Olha, não é difícil não, Gardene. Agora não, né? Porque agora nós temos cremes, produtos, tá? Que dá pra nos favorecer bastante nesses cabelos aqui. E o que é o penteado que você vai mostrar pra gente hoje? Olha, nós vamos mostrar um penteado, um estilo moicano, tá? Que nós vamos trabalhar aqui o cabelo da nossa modelo, tá bom? E vai ser bem natural, tá? Ah, você falou uma coisa interessante. Daniel, a Sueli falou, hoje nós temos, né? Muitos produtos. Então, ela volta àquela época. Você passou dificuldades com relação a produtos, a conseguir produtos pro cabelo étnico? Nossa, bastante, bastante dificuldade mesmo, porque na nossa época os produtos eram bem pouco, não tinha ainda uns produtos de qualidade ainda no mercado. O cabelo afro não era muito bem favorecido. Agora sim. Agora sim, que bom, né? Vamos começar então a mostrar? Vamos, vamos sim. Pra você que tem o seu cabelão aí étnico afro, a gente tá mostrando um penteado aqui pra você. Vai falando passo a passo, tá, Sueli? Com certeza. Tá com você, a bola é sua. Pode deixar. Vamos lá. Explica pra gente. Vamos lá. Tá aqui o cabelo da nossa modelo, tá? Da sua maneira. E nós vamos estar trabalhando aqui, ó. Uma trança. Com uma trança aqui. O nome da trança se chama trança de raiz. Tá. Tá? Trança de raiz que é bem antiga, né? Isso. A gente conhece naquele formato que começa aqui em cima, né? Lateral. Isso. Aí você vai fazer uma trança de raiz no cabelo. Tá. Por que trança de raiz? Nós vamos pegando o cabelo da nossa modelo e ir trançando, fazendo uma trança até o comprimento do cabelo da nossa modelo aqui. É um visagismo que nós vamos criar no cabelo dela aqui. Geralmente, quando a gente vai fazendo as tranças, a gente já tem que deixar o cabelo da nossa modelo já dividido, tá? Muitas vezes a gente tem um laque, hoje no chavoreste um laque, uma pasta ou um gel. E o cabelo vai pro si só já trabalhando aqui a trança aqui, ó. E formando, ó. Vai formando a trança no cabelo da nossa modelo. É muito usado hoje esse tipo de penteado? Nossa. Nossa. A gente tem que ter nada, gosta. Teve uma época agora, recente, né? Sim. Que as tranças estavam bem altas. Muito usada, muito usada. Agora... Estão ainda, né? Estão, né? Sim, sim. Sendo muito pedido. Muito pedido agora. Qual é a trança mais pedida? Ai, vai muito do estilo do cliente, né? Hoje em dia tem muitas opções de trança, muitos modelos. Então vai muito do estilo do cliente. Aí tem a boxy bread, que é a trança solta. Tem esse que tá no meu cabelo, que é o Marley Hair. Tudo é na base... Marley Hair? Marley Hair. Ele é um cabelo que ele é aplicado assim, ele parece dread. Esse tipo de cabelo que tá no seu? Isso. A gente pode mostrar? Pode sim. Esse é o dread. Tá. No caso, esse é o dread. E esse aqui você vai com uma... Presilha. Uma presilha e coloca. E se prende. Qualquer cabelo, qualquer pessoa. O dread geralmente é esse tipo, é com agulha. Ele prejudica o cabelo. Porque ele é embolando o cabelo. A trança não, a trança cuida, a trança traz crescimento. O dread não, já é embolando. Outra coisa, vocês têm aqui também um aplique, né? Isso, material de... Perdem muito o cabelo assim mais liso? Hoje em dia já assumem mais o cabelão afro, querem? Esse material que tá na sua mão é jumbo, né? Ele é feito... Jumbo? Isso. É um material sintético. Aham. E ele é apropriado pra fazer tranças, né? Então, uma pessoa com cabelo curto, que não tem um comprimento legal de cabelo, vem com material sintético e faz o comprimento. Aham. Então, Sueli, vai mostrando pra gente, né? Vamos lá. Pra que a gente possa aprender a fazer essa trança. E continue em alta. Isso, continue em alta. Essas tranças aqui, elas são bem pedidas, tá? Qualquer cabelo, cabelo liso... Vai fazendo, pra dar tempo tudo, né? Isso. Cabelo liso, cabelo cacheado, qualquer tipo de cabelo, a gente consegue trabalhar essa trança aqui. Quais são os cuidados, aproveitando enquanto você vai trançando, né? Que as meninas com cabelos étnicos têm que ter todos os dias. Quais são os cuidados? Olha, o cuidado que tem que ter pra um cabelo ético é simplesmente a hidratação, tá bom? Bastante a hidratação. A Tininha tá pedindo que você venha pra cá. Ai, desculpa. Porque ficou em frente à câmera. Tem que ser aqui a sua posição, tá? Porque senão a câmera não consegue pegar. Tá. De novo, aí você responde, tá? Tá ok. Os cuidados são esses mesmo. É hidratação, tá? Porque precisa e tem necessidade, porque como os cabelos são éticos, a tendência dele é ficar mais grossos, né? Quantas vezes uma hidratação em cabelo ético? Olha, no normal... Porque é um cabelo seco, é muito secado, né? Pelo menos umas duas vezes na semana tem que ter uma boa hidratação. Daniel, a gente tá vendo aí um trançado. Você que é pioneiro nesse mercado e realmente a necessidade de hidratação constante, né? De um cabelo étnico desse. É, o cabelo ético principalmente, ele é um cabelo muito forte. É um cabelo até que as pessoas falam. Se é um verdadeiro cabelo, é exatamente o cabelo ético. Então, ele precisa realmente tá de uma hidratação, de você ter sempre um creme pra poder auxiliar na penteabilidade, viu? Então, realmente, e hoje você vê a Sueli, né? Sueli, né? É, Sueli. É, Sueli. Ela pode, hoje você vê, ela pode brincar na cabeça da modelo ali. É um espetáculo, a criatividade. Antigamente era complicado essa brincadeira, Daniel? Muito. Quando você começou? Fala pra gente. Muito, muito. Olha, quando nós lançamos a linha permanente afro, as pessoas só pensavam em relaxar ou alisar o cabelo. Pois é, não assumiam o cabelo ético, né? Queriam relaxar. Não, não, exatamente, tá? As pessoas só queriam saber de relaxar o cabelo, depois veio começar a onda de cachos, você usava o bigodinho, né? Pra poder fazer o cabelo cacheado. E hoje, é como você falou, o ponderamento das pessoas que usam o cabelo ético, elas querem, muitas das vezes, não mais alisar o cabelo. Ela quer cuidar do cabelo, quer hidratar o cabelo e mostrar pra todos o seguinte, olha, eu sou assim, meu cabelo é assim e eu estou linda, maravilhosa. Então, eu acho que é por aí que veio essa grande valorização. O cabelo da modelo, tá lindíssimo o cabelo dela. Lindo, gente. Tá acabando, né, Sueli? Aí o penteado. Muito bom. Eu acho que a criatividade aí tá aflada. Maravilhoso. Vamos ir a modelo de frente pra câmera? A câmera 2 ali pra gente. Olha que lindo, gente. Maravilhosa. E aí, assume o Sueli um penteado desse, vai dar balada ao dia a dia, ao trabalho. Com certeza, ela tá pronta pra ir trabalhar, tá pronta também pra ir pra uma balada, tá pronta pra curtir o dia a dia, tá? Tá ótimo esse cabelo aqui. Então, hidratação semanalmente, vamos só relembrar. Isso. Fala pra gente, hidratação semanalmente, quantas duas, uma vez por semana, duas vezes por semana? Olha, geralmente tem que ter pelo menos umas duas vezes na semana, tem que hidratar esse cabelo. Por que duas vezes? Porque esse cabelo, ele pede creme, né? Ele pede produto, porque é um cabelo que é seco, tá? Então, há uma necessidade de ter uma boa hidratação. Então, ela faz uma, tá? E depois faz outra hidratação, pronto. O cabelo já fica pronto já pra poder estar bem hidratado. E olha, tá aí o penteado pra você curtir, se empoderar. A gente já é poderosa, né? Com certeza. A gente empoderamento veio, mas o poder já tá com a gente. Mas pra você usar e abusar do seu cabelo étnico. Deixa eu te dar um beijo? Um prazer. Todo meu, Sali, obrigada. Obrigada, meu bem. Você também, sua linda. Obrigada, tá? Daniel, agora pra gente encerrar, a gente vai dar uma dica aí pra quem está empreendendo. E a última pergunta, a concorrência, né? A gente sempre tem a concorrência. Foi assim, primordial pra esse crescimento? Olha, a concorrência... É saudável? Muito. A concorrência é saudável, você sai da zona de conforto. A zona de conforto passa a ser zero, tá? Eu gostaria até, Gardena, de valorizar o cabelo até que a moça fez. Que como é bonito isso da modelo, como ela dava a felicidade dela, dela poder mostrar. Olha, eu sou assim, o meu cabelo é esse e eu tenho orgulho desse meu cabelo. Então, as indústrias, muitas das vezes, muitas das vezes, a indústria, ela demorou a acordar pra esse sentimento, tá? Ainda bem que acordou, né? Você teve um papel importante? Você se sente assim? Eu tive um papel importante pra esse empoderamento com relação a esse tipo de cabelo? Olha, o trabalho nosso, que nós desenvolvemos na época com a linha permanente Arco Daniele, foi muito interessante porque as pessoas não tinham uma linha completa pra você comprar. Você comprava só um creme alisante, um creme relaxante e depois ficava buscando vários produtos e vários componentes. E falando em hidratação, lembrei do creme de pentear também. Exatamente, exatamente. Então, quando você lança uma linha completa, a consumidora se sente feliz, se sente fortalecida e ela se sente, vamos dizer assim, eu estou mais segura. Então, realmente, é um espetáculo e eu vivo muito esse momento, eu acho fantástica a consumidora poder curtir esse momento. Bom, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira, muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que você ainda está numa época de consultoria, né, mas a gente pode esperar aí uma nova marca em breve. Ah, eu estou rascunhando. Bye Daniel de Jesus. Eu estou rascunhando, quem sabe o ano que vem a gente vem com novidade aí no mercado. Oba, traz pra gente, tá? Com certeza. Muito obrigada. É compromisso meu, você vai ser a primeira a saber das novidades. Olha, muito obrigada, Daniel. Obrigado, Gardênia. Um grande prazer. Abraço. Tê-lo recebido aqui, eu te conheço há tantos anos, a gente poder contar essa história pra muita gente que talvez ainda não conhecia, né? Esse grande homem que começou e fez o maior case aí de cosméticos e de sucesso do nosso país. O seu orgulho pra gente, gente que faz aqui no nosso Bande Mulher. Muito obrigado. Obrigada, professora. Olha, não sai daí, porque depois do intervalo a gente vai receber aqui a atriz e produtora Miriam Freeland aqui. Pra tomar um café comigo, a gente vai falar de várias coisas no Bande Mulher. Eu volto já. Na verdade, a maquiagem nude depende muito da pele. Nós, cariocas, nós temos a pele muito amarelada. Neste caso, o batom vermelho ajuda a finalizar o look. A atriz Marina Rui Barbosa usa e abusa do vermelho. A ruiva já apareceu em vários eventos com essa proposta. A artista arrasa no vermelhão, com olhos em tons de nude e boca mais marcada. Olha aqui de volta com o nosso programa e agora chegou a hora do café. E ela está no ar seis temporadas na pele da lenda na série infantil Detetives do Prédio Azul e em cartaz no teatro com o espetáculo Diário de Pilar, na Grécia. O Bande Mulher de hoje recebe essa moça bonita, atriz, produtora, Miriam Freeland. Seja bem-vinda, querida. Fica sentadinha, tá com o pé machucado, não é? Machucou o pezinho? Tá ficando bom. Pois é. Seja bem-vinda, vamos tomar um cafezinho? Vamos, vamos sim. Vamos falar um pouquinho, quanto tempo já no ar com o Detetives do Prédio Azul? Ah, assim, na verdade eu faço esse programa há três, há quase quatro anos. Eu amo. É um programa que eu tenho muita honra de fazer, de participar, porque de fato a gente tem um time de atores e uma equipe, um grupo de trabalho muito agradável, muito especial. Então é muito prazeroso estar lá no Prédio Azul. A gente brinca assim, ah, o Prédio Azul, o Prédio Azul é um sucesso. Acho que é o nosso sítio do Picapau Amarelo dessa geração. Pois é, exatamente. Eu acho que já atravessou, a gente tá filmando agora a décima segunda temporada. Então isso significa que a gente, né, atravessou uma geração já no ar, né? Então quem era pequenininho já tá deixando de ver, mas já tá vindo um monte de pequenininho pra ver de novo, né? Então eu acho que isso é muito rico, né? Você com certeza gosta, deve ser uma delícia, não é? É, eu amo, na verdade, é um universo que eu trabalho. Eu fui, enfim, toda a minha formação de teatro foi no tablado, então eu fiz muito infantis, que a gente faz lá com os alunos e tudo. Então eu sempre tive esse universo infantil em volta de mim. Eu gosto. Eu brinco, eu tenho mel, eu acho, porque as crianças vão chegando, vão dar um beijo e eu adoro. E aí agora, podendo, com a minha produtora, junto com o Roberto, meu marido, a gente poder, enfim, investir nesse projeto do Diário de Pilar na Grécia, que é um livro muito lindo da Flávia Lins e Silva. Eu sou super suspeita porque eu acho a história, assim como o Detetives do Prédio Azul, é da Flávia Lins também. Quando eu tive contato com o livro, eu não tinha, não conhecia a Flávia, não fazia Detetives do Prédio Azul e me apaixonei por essa história. E aí, enfim, a vida me presenteou em fazer o Detetives do Prédio Azul e poder conhecer a Flávia e dizer para ela, eu quero fazer, eu quero levar para o teatro, eu quero levar para os palcos. Você fez tablado, né? Fiz, fiz, minha formação toda foi lá. Então, eu estou sempre com criança, sempre em volta de criança. Eu acho que agora a gente poder, está levando um livro, né, nesse momento que a gente está falando de livro, né, que a gente está falando de vamos dar livro de presente no Natal, vamos voltar para o livro, né, para ver se a gente fortalece um pouco esse mercado. É imprescindível, né, a leitura enriquece, você fala melhor lendo, você vai para lugares, né, eu acho assim, quem lê fala bem, escreve bem, aprende, enriquece. É, enfim, é infinito, né, a história da humanidade se faz pela permissão do que é passar, né, adiante. O livro é um instrumento muito importante, né, da, enfim, da nossa história como ser, né, como existir nesse mundo. E eu acho que a gente precisa, de fato, trazer um livro, levar para o teatro, reunir famílias, né, eu acho que tudo isso junto faz um caldeirão de possibilidades, que eu acho que a gente está sendo muito feliz nessa temporada com o espetáculo e encontrar com as famílias de novo. Agora, Miriam, como é ser produtora e atriz? Fala para a gente. Boa pergunta. É, Fernanda Montenegro diz que os artistas no Brasil têm que se produzir. E eu, quando conheci meu marido, que é o Roberto Bontempo, estamos há 14 anos juntos, vamos fazer 14 anos juntos, ele sempre foi um ator realizador, né, fez a história dele, se produzindo, né, acreditando nisso. E eu vinha ávida por fazer isso, mas não sabia como, não conhecia, e de repente caí num lugar, nessa parceria com ele, de arregaçar a manga e fazer, e realizar. E trabalhar junto com o marido ajuda? Eu amo. Porque muita gente diz que atrapalha, que é uma confusão, né, mas ajuda, fala. A gente é muito cúmplice, né, claro que, às vezes, quando saem umas farpas, assim, que é natural também, porque ele pensa de um jeito, ele tem mais experiência com algumas coisas, enfim. E as brigas ficam lá no trabalho ou vocês levam? Às vezes a gente não se fala muito na coxinha, brincadeira. Mas a gente gosta muito mesmo, assim, a gente procura fazer projetos em que a gente possa estar juntos em cena. Todo mundo brinca com a gente, que essa vez ele faz o meu avô, e fala, como assim, marido fazendo avô? Mas eu acho que a gente tem muita cumplicidade, é muito divertido, de fato, a gente se diverte. Então, eu olho pra ele, eu já sei se ele vai errar a cena, se ele vai falar outro texto, eu já foco nele, que eu sou toda cartesiana, toda certinha, ele é mais do risco, vamos lá, vamos jogar, o teatro é vivo. Aí eu foco com ele, assim, então é muito divertido. A gente, quem trabalha com a gente sempre, a gente costuma repetir as equipes, repetir os nossos parceiros de trabalho, aí eles já sabem, né? Ih, lá vem o Roberto, aí lá vem o Bom Tempo aprontando, então é divertido. Você estudou pra ser, a vida inteira você sempre se viu como atriz, Miriam? É, na verdade... Em algum momento você pensou em ter outra profissão? Eu, muito pequena, eu comecei a fazer balé muito pequenininha, né? Fazer balé clássico e era apaixonada, era ávida por aquilo, a arte entrou pra mim dessa forma, meu pai sempre estimulou muito, meu pai e minha mãe são professores, nós somos quatro filhos, não tem nada a ver, cada um foi pra uma área, mas a arte muito cedo me tocou, eu gostava de ir aos balés no municipal, eu gostava de assistir, era um universo que me encantava. E quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu vi que eu não ia poder ser bailarina, eu não tinha fisicoterole, minha coxa era mais grossa do que o padrão, enfim. E aí, mas eu fazia o curso pré-profissional e tinha aula de expressão corporal. E nessa aula de expressão corporal, eu fui apresentada ao teatro, à cena, né? Que era fazer uma cena sem precisar da dança, sem precisar necessariamente da dança. E aí eu falei, uau, isso aqui eu posso, isso aqui já não tem tantas restrições técnicas, né? Que o balé é mais rígido nesse sentido. Vamos chamar o nosso hashtag de Vanda agora? Vamos, o que você tem que fazer? A nossa diva de hoje aqui no nosso Bande Mulher, pra gente conhecer, vamos lá. Vamos lá. Um estilo mais alternativo, bem carioca mesmo, gosto muito de usar tênis, tênis com vestido, com saia, com macacão, coisas bem práticas, assim. E aí, conforme a ocasião, a gente dá umas modificadas. O salão, com certeza, é a melhor saída. Cuidado diário, normal. E aí, de 15 em 15 dias, a gente faz um tratamento mais profundo, né? E basicamente é isso. E aí você se sentir bem, independente de grife, de valores, até porque a gente consegue peças maravilhosas também, em lugares com preço bem mais acessível. Então, assim, acredito que é você se encontrar, né? Achar seu estilo, se sentir confortável, que eu acho que é o principal, né? Nem sempre grife vai ganhar. Eu sou diva, hashtag divondo. Uau! A divazinha, olha que linda, toda se cuidando, você viu que bonitinha? Com o aparelho, com tudo. Com o aparelho, toda linda. A gente, todos os dias, Miriam, mostramos uma diva, assim, do cotidiano, aqui no Banjo Mulher, né? Pra que as mulheres se sintam, a gente tem que se sentir, se amar, se gostar. É isso aí, tá certo. Não é? Com certeza, tem que se valorizar sempre. Olha, sempre. Você que trabalha com criança, hoje é o Dia Internacional da Criança na Mídia. E a gente tem um vídeo muito legal pra mostrar aqui no programa. Vamos ver? Vamos embora! Em algum momento das nossas vidas, já soubemos ser crianças. E poucos são aqueles que não recordam com carinho essa fase tão encantadora. Os mais novos residem em um mundo especial, onde a brincadeira é a sua maior responsabilidade e, por isso, deliciam-se em não terem de pensar em mais nada. Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são possíveis. É fazer do imaginário a sua realidade, brincar com bonecos como se eles tivessem vida, pular, correr como se fosse dotado dos poderes dos seus heróis preferidos. Não há alegria igual e tão genuína como aquela que mora no olhar dos pequenos. Eles são felizes sem saberem, sem preocupações e seus únicos medos são o escuro e as feras dos desenhos. Ser criança é ter certeza que viver vale muito a pena. Ai, que lindo! Tão lindo, né, gente? Parabéns a todas as crianças que nos alegram, né? Aí a gente tem aí o Detetives do Prédio Azul homenageando aqui, né, todo mundo. Que bom! Que a gente pode ter tantas histórias boas e tantos talentos nos animando aí, nos mostrando. É, lá no Detetive. Aí vale ressaltar. Exatamente, muito bom! Tô lá com as crianças, com o meu filhotinho, que eu amo. Você tem algum projeto, alguma vontade, alguma coisa pra voltar pras novelas, Miriam? Ah, daqui a pouco, né? Eu tô me dedicando muito ao projeto. Eu vou estar aí na malhação um pouquinho. Eu brinco, né, que eu fiz dois filmes agora pro público infantil. Vou lançar o Detetives do Prédio Azul pro público infantil. Tô com a peça e eu brincava. Só falta fazer malhação, só falta fazer malhação. Porque aí eu ampliava, né, enfim, essa rede. Eu vou estar lá, vou fazer uma participação, vou fazer uma boneca. Falei, com 40 anos eu posso fazer uma boneca. Então tô bem na fita. Tá linda! Gente, você cuida muito da sua alimentação, Miriam? Ah, cuido, tem que cuidar. Mas eu cuido pela minha saúde também, porque a gente rala e vamos que vamos. Tá linda! Pode fazer uma boneca, pode fazer uma mesa, o que você quiser, você tá linda. Vamos passar o serviço da peça? Vamos, vamos sim. Vamos sim. A gente tá em cartaz até o final do ano, até dia 23 de dezembro, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Janeiro e fevereiro a gente vai fazer no Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping. Eu tô muito animada, porque eu inaugurei aquele teatro junto com parte do nosso elenco em, não sei, tem mais ou menos uns 22 anos. A gente inaugurou o teatro, o palco do Teatro no Horário Infantil, com a Bela Adormecida, com o Tablado. E agora a gente tá voltando lá com o Diário de Pilar na Grécia. Então eu tô muito, muito feliz de estar fazendo por um público diferente. A gente vai estar lá, quer lotar aquele teatro, quer encontrar com esse público e, enfim, com muita energia também. Olha, obrigada por ter vindo tomar esse cafezinho aqui no nosso Banho de Mulher. Essa beleza, essa luz que você tem, que Deus te abençoe. Obrigada. E mais sucesso ainda, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, sucesso pra vocês também. Tudo de bom. Obrigada. E pra você de casa, aquele beijo enorme. Fiquem com Deus. A gente sabe, a gente falou hoje em empreendedorismo, contamos a história de um grande homem aí, ó, que suou pra chegar lá, mas foi um case de sucesso e mostrou pra gente aqui que é só a gente acreditar, ter foco, disciplina e trabalhar e ir atrás dos nossos sonhos, né? É bíblico isso. Faça por onde que eu te ajudarei. A gente tem que batalhar. É isso aí. Se Deus quiser, a gente consegue. Um beijo, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Banho de Mulher. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri